A partida entre Portugal e Estados Unidos fechou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção de Cristiano Ronaldo precisava vencer para se manter viva no campeonato, o que fez o torcedor caxiense acompanhar o desempenho dos principais adversários do Brasil. Interessa, interessa muito. A Copa está emocionante, muitos jogos bons. Ah, eu gosto dos nossos irmãos, eu gosto de Portugal, eu gosto, eu gosto. Enquanto muitos querem saber do resultado dos jogos das principais seleções da Copa do Mundo, existem aqueles que só se interessam quando diz respeito ao time de Filipão. No momento em que a gente está assistindo aqui Portugal e Estados Unidos, a gente está querendo despachar a Alemanha do custo do Brasil, que seria os Estados Unidos ganhando, né? Seria mais fácil para a nossa seleção. Nem mesmo o jogo decisivo movimentou bares e restaurantes da cidade. É só dos Jogos do Brasil, né? Jogos do Brasil mesmo, mas os outros dias é fraco a venda, né? Pensando em lucros durante os Jogos do Mundial, alguns donos de bares investiram em aparelhos de televisão de última geração. Mas o movimento é grande apenas quando o time brasileiro entra em campo. Se preparamos para a Copa, né? Com duas TVs de 70 polegadas, infelizmente o pessoal só vem no jogo do Brasil, quando joga o Brasil. O gerente dessa pizzaria que fica no centro da cidade comemora a participação dos torcedores, dos Jogos em que a seleção verde e amarela não é a atração principal. Vem assistir os Jogos dos Jogos, porque, assim, como eles vão disputar com os outros times, então todo mundo assistindo para ver a reação dos outros times. Vem assistir os Jogos do Brasil.